Palmeiras, quando eu cheguei no Brasil, ninguém me conhecia. E outra coisa, a empresa sempre bate no Palmeiras. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Que bata, que bata. Palmeiras sempre joga mal, joga isso, joga aquilo, não mereceu ganhar. E o Palmeiras vai lá e ganha. É isso que é bom. É disso que eu gosto. Sempre gostei disso.